Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Leitura da profecia de Ezequiel Assim fala o Senhor, vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanartes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus. Quando eu manifestar minha santidade, à vista delas por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Habitareis no país que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor Salmo 50 Eu hei de derramar sobre vós uma água pura e de vossas imundícias sereis purificados. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura e de vossas imundícias sereis purificados. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura e de vossas imundícias sereis purificados. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios e se oferta um holocausto o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura e de vossas imundícias sereis purificados. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo Dizem aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu, então o rei disse aos que serviam Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da Salvação Uma festa de casamento sempre movimenta muita gente, em especial os parentes. Dessa vez seria o casamento do filho do rei. O que deveria ser um grande acontecimento foi ameaçado pelo fracasso, representado por uma sala vazia. Cada convidado escondeu-se atrás de uma desculpa, privilegiando seu projeto pessoal, quase sempre envolvendo bens materiais. Foi a vez dos que nunca são convidados a nada. Foram recolhidos nos caminhos e praças e a sala da festa ficou cheia. Esta parábola foi contada por Jesus, tendo como público-alvo os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Os primeiros convidados não souberam entender a grandeza do convite. Foi preciso convidar os últimos da sociedade para a festa. Proposta do dia, com que critérios faço minhas escolhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajuda-nos a evangelizar. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê o joinha em nosso vídeo e compartilhe. E ative o sininho, dê o sininho, dê o sininho, dê o sininho.